Diego Maricira, na falta de informação do município de Viqueque, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, STAE. O município de Viqueque preocupa com a condição de estrada, liga para o centro de São Sira, nevema que estabelece o roto e o município de Viqueque. Diretor STAE, município de Viqueque, Humberto Fernandes Ateten, STAE, município, identifica a condição de estrada e a área rural, posto administrativo Hanesan, Watulari, Watucarbau, Osu, inclui la cluta, a condição de estrada grave. Diretor STAE, município de Viqueque, Humberto Fernandes Ateten, STAE, município de Viqueque, tipo Viqueque, Zanuari, Suárez, Boli, reconhece, estrada, liga para centro, votação, balão, ATBs, rode dificulta, mobilização material e lição parlamentar. Submeti a uma lista, estrada, se não me lembra, quase é posto, eu tive a estrada, eu submeti a uma lista de trabalho para ver o Ministério das Obras, que me está considerando o mesmo de mobilizar a equipe IZE. Agora, IZE, é uma coisa que dizia limitada, eu tenho uma lista de trabalho para o Ministério das Obras, que já está com a equipe IZE, que já está com a equipe IZE, que já está com a equipe IZE, que já está com a equipe IZE. E aí, para o Ministério das Obras, eu tenho uma lista de trabalho, que já está com a equipe IZE, que já está com a equipe IZE, que já está com a equipe IZE, que já está com a equipe IZE. Eu sou do ministério Pinto, STAE, e aqui está com a equipe IZE, que já está com a equipe IZE. social Siracelag.